Meu nome é Felipe Antoniazzi Prior, tenho 27 anos, sou arquiteto e urbanista, empresário, tenho recentemente abriu uma pizzaria com os meus amigos, tenho um problema de falar toda hora, pra pensar, gosto de sair pra beber pra caramba com meus amigos, ir pra balada, todo final de semana ter uma balada pra ir, por conta disso, namorar pra mim, não só disso, porque eu sou difícil, namorar pra mim é impossível, 27 anos e nunca namorei, e é difícil das meninas aturarem, eu gosto muito de esporte, só que é um problema pra mim esporte, devido a minha competição, tudo eu brigo, eu não gosto de perder, eu não jogo um videogame com meu irmão, porque senão eu brigo com ele, sou mimado, por que que eu sou mimado, sou mimado que minha mãe faz completamente tudo em casa, eu não lavo uma louça, eu não lavo uma roupa, eu deixo roupa jogada no chão, ela briga comigo e fala que eu nunca vou ter condição de morar sozinho, porém, estou indo morar sozinho daqui um mês, e ela diz que vai ser um dos maiores desafios da minha vida, e o outro desafio também seria entrar no Big Brother, por isso, e ganhar o Big Brother, minha mãe fala que eu nunca ganharia, e eu vou provar pra ela que eu ganharia, entendeu? trabalho, 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 eu sou completamente diferente do que minha vida social, que eu digo, sou um cara responsável, eu acordo cedo todo dia, sou competitivo também no trabalho, vale ressaltar, muito competitivo, sinceridade, sou um cara muito sincero, o que eu precisar falar, eu não guardo, eu falo, o que me irrita? me irrita pedir pra eu fazer as coisas, pedir pra eu fazer as coisas na hora que eu não quero fazer, Felipe, vai lavar uma louça, não vou, e se me encher, é briga, eu sou briguento, os caras falam que eu sou meio louco, realmente eu sou meio louco, resumindo, eu gosto de resumir, eu sou um cara sincero, sou um cara chato pra caramba, sou um cara legal às vezes, sou geminiano, geminiano é duas caras, eu comprovo pra vocês que é duas as caras, tem hora que eu tô chorando, tem hora que eu tô dando risada, tem hora que eu tô abraçando, tem hora que eu não quero que esteja perto de mim, sou o perfil do Big Brother, até porque a gente vai estar confinado numa casa e eu vou ter que viver todas essas emoções, né? Bom, sou um cara responsável, porém da zoeira, entendeu? Não, briguento, porém gente boa, as pessoas gostam e não gostam, eu sou uma pessoa de momento, vamos resumir, bom, eu tenho que entrar no Big Brother por dois motivos, pra provar pras pessoas que eu consigo sim conviver com outras pessoas, que todo mundo diz que eu não consigo, e pra provar pras pessoas que meu nível de competição não afeta no meu resultado, porque todo mundo fala que eu fico nervoso e quando eu fico nervoso meu resultado cai, isso jogando bola, esportivamente, tudo isso, então eu quero entrar pra provar pra todo mundo que eu consigo ganhar, vou fazer amizade, fazer zoeira pra caramba, me solta numa festa pra vocês darem risada, sou isso, sou Felipe Prior e eu vou ganhar o Big Brother.